Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal maravilhoso. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, aberta o botãozinho aí, botãozinho vermelho aí embaixo, inscreva-se. E também, obviamente, deixa o like se você quiser que a gente continue trazendo mais vídeos como esse, falando sobre coisas do Magic the Gathering, né? E hoje nós estamos aqui em plena segunda-feira de manhã, 11h30 da manhã, para falar sobre o anúncio de banidas irrestritas que todo mundo estava aguardando tanto. Pronto! Vocês estão vendo aqui embaixo que existe um chat de pessoas maravilhosas falando nesse chat. São as pessoas que têm acompanhado nossas lives de segunda a sexta, das 9h30 da manhã até meio-dia. Então, se você ainda não acompanha, vá lá na twitch.tv barra Diário Planeta Alta e acompanhe nossas lives, beleza? Então, vamos para o anúncio. O anúncio que todo mundo estava aguardando tanto com ansiedade. Nós temos golos! Tireless Pilgrim, banido do Brau. Oh, meu Deus! Que diferença, sabe? O Brau, nosso Brau é um formato que muita gente está jogando, sabe? É um dos formatos mais jogados. O Arena, sabe? A gente consegue jogar Brau todo dia no Arena. Ai, eu fico com pena, sabe? O Brau perdeu uma carta tão importante como essa, sabe? Me deixa até triste. Não sei por que eu estou de fone de ouvido. Mas, enfim, galera, golos! Tireless Pilgrim, banido do Brau. Eu, particularmente, não faço a menor diferença para mim, porque eu não jogo Brau, apesar de ser um formato que eu acho interessantíssimo, mas, aparentemente, a Wizards fica numa gangorra se dá valor para o Brau, se não dá, sabe? Porque, na minha opinião, se fosse para valorizar o Brau, se fosse para fomentar o Brau, deveria deixar ele aberto todos os dias no Arena, sem você ter que pagar 20 mil, 10 mil de ouro para você poder jogar, né? Enfim, não sei se vocês concordam comigo. Se concordem, deixe abaixo. No Histórico, cartas foram desbanidas no Histórico. Histórico, outro formato maravilhoso que a Wizards também fomenta muito, né? Aí, no MTG Arena, deixando você jogar por 15 dias e depois sumindo com ele no jogo. Eu, particularmente, jogo quase todos os dias, né? De segunda a sexta, produzo conteúdo, jogo live e não faço a menor ideia de como eu faço para jogar Histórico. Muita gente diz que é só escolher um deck e ir lá para o game normal. Eu, particularmente, não vejo eventos, não vejo coisas legais para se fomentar no Histórico. Então, é mais um formato que eu acho que a Wizards poderia estar fazendo várias coisas legais, principalmente no Arena com ele. Brawl Histórico e não está fazendo, né? Desculpa, mas é a minha opinião. Oco desbanido, era uma vez. Eu sou Polatime desbanido. E Véu do Verão desbanido. Olha aí, hein? Três cartinhas polêmicas. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam disso, tá? E a carta foi... Como é que é? Não, não, calma aí. Não, 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 não. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí que eu estou falando tudo errado, tudo errado, tá? Tudo errado. As cartas foram movidas de suspensas para banidas. Eu não entendi muito bem isso. Eu acho que essas cartas, elas estavam suspensas, tipo... Estavam sendo observadas, é... É... Então, tá. Voltando tudo aqui. Essas três cartas foram banidas. Elas foram de suspensas para banidas. Qual a diferença? Não faço a mínima ideia. E Field of the Dead foi tirada de suspensa para legal. A galera do chat aqui tá... Tá mandando várias mensagens dizendo que eu tava falando besteira e realmente vocês estavam certos. Agora, no Legacy, Underworld Bridge está banida. Mais uma carta também que tava causando bastante polêmica. Esse encantamento que dá pra você fazer altos combos com ela. Né? É... Eu, particularmente, não tenho acompanhado muito o cenário de Legacy ultimamente. Eu que, antigamente, pra quem acompanha o canal há mais de dois anos, lembra que eu cobria muito o Legacy do Rio de Janeiro. Aqui no canal tem vários vídeos sobre Legacy, cobertura do Alpha Legacy, cobertura do Nacional Legacy. Eu sempre fui um cara que gostei muito da comunidade Legacy. Mas a minha vida vinda pra São Paulo, eu, particularmente, não consegui me conectar com a comunidade Legacy de São Paulo. Inclusive, eu tentei fazer um evento no começo do ano de Legacy lá na Bazaar de Bagdá. É um evento com stream, com transmissão, com narração. Um evento bem legal. E no dia que a gente ia marcar o evento Legacy, que já tava meio que acordado, né? Apalavrado. A galera foi e marcou um evento em outra loja, em outro local. Então, assim, basicamente, eu não consegui me conectar com a comunidade Legacy de São Paulo ainda. Se você joga Legacy em São Paulo, se você quer fazer coisas legais, com relação ao Legacy, me procurem, porque eu estou de braços abertos. Eu sempre curti muito o Legacy e eu quero fazer coisas com relação ao Legacy. Mas a gente sabe que o Legacy depende muito, muito da comunidade, dos grupos. Então, enfim, eu espero que se tiver alguém aí assistindo esse vídeo que jogue do formato Legacy, que queira jogar, fazer mais pelo Legacy aqui em São Paulo, vocês podem me procurar que eu estou de braços abertos pra isso, beleza? Temos o Ons Upon a Time banido no Modern. Essa era uma aposta de quase 90% de certeza da galera. Ons Upon a Time banido. Muita gente já esperando por isso. É uma carta bem, né... Cara, eu não sei como classificar essa carta, porque assim, cara... turno zero, você já fazer ela, ela é uma instantânea, sabe? Você não precisa pagar o custo de mana dela. Olhar cinco cartas do topo, revelar a criatura ou um terreno. Cara, é uma carta que estava jogando em vários decks e realmente é uma carta bem... Eu não sei se disruptivo é o melhor nome pra ela, mas muita gente já esperava. Eu quero saber o que você, jogador ou jogadora de Modern, achou do ban nessa carta. Baniram o teu deck? O teu deck vai ficar ruim sem essa carta? Seu deck vai perder uma carta boa, mas não vai ficar tão ruim? Deixa aí nos comentários, eu quero saber se você foi prejudicado ou não com esse banimento. E o mais incrível de tudo... Pioneer sem alterações no Pioneer. Muita gente esperava ban no Pioneer, muita gente também já dava certo. Várias cartas do Pioneer como possíveis banimentos. E não, zero mudança no Pioneer. O Pioneer está intacto, então os jogadores do Pioneer fiquem felizes, pois o seu formato não está alterado. Ou não, né? Ou fiquem tristes porque vocês acabaram não tendo aí, de repente, algum deck que vocês odeiam, alguma coisa aí disruptiva demais. Acabou que vai continuar no metagame por mais algum tempo, tá? Eu quero saber da galera... Pera, ó, eles explicam aqui por que que tiraram o Brawl. O Jogar Brawl na Arena, os decks usando como comandante, cresceram 10% no field. Foi essa a desculpa, então, né? Isso faz o Goals duas vezes mais popular do que o deck mais popular no Brawl, né? Então, assim, faz bastante sentido, né? Eles terem banido ele. No histórico, quatro cartas foram suspensas do formato por ter win rates problemáticas, reduzindo a diversidade. Com essas updates, agora eles transformaram a suspensão do field em... Des suspensão, né? Não sei como seria isso em português. Enfim. E transformaram a suspensão do Oco, do Véu do Verão e dos Ons Upon a Time, era uma vez, como banidas, tá? Como ele é a natureza digital do histórico, a nossa filosofia é, quando possível, introduzir respostas para cartas problemáticas melhor do que baní-las. No caso do Field of Dead, nós estamos introduzindo algumas respostas no histórico António de dois. Ou seja, eles estão entrando com Ghost Quarter e Goblin Ruim Blaster. Eles acham que essas duas cartinhas são respostas já definitivas para o Field of Dead. Então, isso quer dizer que eles podem desbanir sem problema, tá? Eles estão otimistas que, introduzindo ele de volta, não vão ter decks dominantes. Em compensação, essas outras três cartas são muito difíceis de interagir, isso eu concordo bastante. E depois, eles observarem a saúde do formato, né? Com e sem, essas cartas decidiram por baní-las de vez, tá? Enfim, no Modern, nos últimos meses, Ons Upon a Time se tornou uma das cartas mais jogadas no Modern, Contribuindo para vários decks populares terem uma... Highest to winning decks, né? The most popular and highest to winning decks. Ok. A consistência que ela dá, né? O Ons Upon a Time permite esses decks serem muito mais... Reliably enacted... Ah tá, ok. Tornar o early game deles muito melhor, talvez, né? Comparado com outros arquétipos do metagame. Movendo por um gameplay, né? Um caminho menos divergente. Enfim, se eu não estiver traduzindo bem, me desculpe, tá? O meu inglês aí tá meio enferrujado. Na verdade, não é enferrujado. É porque é difícil a gente ler e traduzir ao mesmo tempo de quem não trabalha com isso. Ah... Pá, 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 não sei o quê. Another faceted more variable gameplay. Ah, beleza. Baní-la, um Ons Upon a Time pra variar o gameplay, as estratégias, etc, etc, etc. E, por fim, Legacy estavam olhando a evolução, né? Decks combinados com Underworld Breach, Lion's Eye Diamond, né? O famoso LED. E Brain Freeze. Olha isso, hein? Mal-caratismo. Isso aqui é deck de charlão, isso aqui, ó. Mal-caratismo em pessoa. É... Melhor do que permitir esses decks que se tornem uma parte grande do metagame. Still need to make the future ban Underworld Breach Now. Ok. Então estão escolhendo banir o Underworld Breach Now pra que não se torne uma larga parte do metagame, né? Então é um ban preventivo, né? E, finalmente, Pioneer. Normalmente nós ficamos felizes como o metagame do Pioneer está rolando ao longo das últimas semanas. Vemos uma diversidade tremenda entre os melhores decks, né? Dos três Players Tour, no começo de fevereiro. O Magic Online, a data, os dados do Magic Online dizem que os match-ups entre os decks mais populares estão num lugar saudável e... With each having both one and lost to match up against the others. Ok. Então quer dizer que tá um metagame saudável entre os top decks, tá? Contudo, nós estamos... Nós estamos ligados da preocupação da comunidade sobre como os novos combos podem quebrar aí, né? O... The Time of Players Tour, ok. Incluindo o Dimir Inverter, Lotus Breach e o Eliod com a Balista. Então, ó, três decks estão sobre, ó, 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 o olho da Wizards. Dimir Inverter, Lotus Breach e Eliod com Balista. Então quem tem esses três decks é bom ficar espertos porque isso pode... Eles estão de olho. Inclusive, o nosso querido amigo Charlão, eu falei dele agora há pouco, ele montou o Dimir Inverter, tava preocupadíssimo com o Ban e deve tá respirando aliviado agora. Um beijo pro Charlão. É, e ao longo das últimas duas semanas das ligas do MTGO, ele... Has had no minor match if win rate has unfavorable matchups against five... Tá, beleza. That win rate has been drifting down. A win rate tá caindo desde o Players Tour. Os decks de Lotus Breach have been at even lower... Cara, o deck de Lotus Breach tá ainda numa win rate menor com matchups desfavoráveis contra vários top decks, né? Vários decks do tier alto, do formato. Isso é ainda mais verdadeiro pós-side que temos a Dumping Sphere, essa cartinha maravilhosa, que deve aumentar de preço cada vez mais agora, né? Então, basicamente é isso. Tô vendo a galera falando aqui, ó. Se o Field ainda for um problema, acho que eles colocam o Wasteland. Pô, seria iradíssimo o Wasteland no histórico, cara. Iradíssimo, Trollman. Deixa eu ver mais o quê. Genial esse design do Onsen. Custa zero no turno 1 se tiver na mão. Pode passar o link desse artigo? Sim, o link desse artigo, galera, vai estar no chat agora pra vocês. E também na descrição desse vídeo, pois esse vídeo vai ficar agora no YouTube. E eu quero que vocês entrem na discussão. O que vocês acharam? Gostaram dos bans? O bando Modern, o bando do Legacy e o bando do Brawl e do histórico? Gostaram do Field of the Dead ser desbanido do histórico? E gostaram de não ter nenhum tipo de banimento no Pioneer? Deixe a opinião de vocês abaixo. Eu quero ouvir o que vocês acham sobre isso. Quero saber o que vocês estão achando do Magic nesse momento. Principalmente o Magic competitivo, né? Banimento tem muito a ver diretamente com a competição dentro do Magic. Então eu quero saber o que vocês acham disso tudo, beleza? Vamos ter uma discussão saudável sobre isso aí nos comentários. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado por acompanhar. Não esqueçam de curtir e se inscrever no canal, pois isso ajuda muito aqui o produtor de conteúdo, beleza? Beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu! Esse vídeo está sendo produzido com o apoio dos padrinhos e madrinhas do canal. Apoie o canal também. Ajude-nos a trazer um conteúdo cada vez melhor para a comunidade de Magic no Brasil. E de quebra, ainda ganhe diversas recompensas. Confira todos os detalhes em www.padrim.com.br Barra Diário Planinalta E de quebra, ainda ganhe diversas recompensas.